Bora Ranked? Bora, Leox! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora Ranked, então! Leox chamou Du, bora aqui, bora! Du, Leox, véi! Me carrega! Let's go! Heavenzada no primeiro jogo do dia! Heavenzada, vamo que vamo! Bom dia, Tisha. Bom dia. Salve, mano. Cê caiu pro Portal 3 também, Leox? Caí, fico brincando na Ranked, tá nisso. Boa. Recuperar o Radiante. Vamo que vamo. Ih, voltou, Mio? Mio, Mio. Partida Encontrada. Ai, vai ser Ascent agora, quer ver? Só porque, mano, sério, esse jogo me odeia, esse jogo... Ah, Split, pô. Não, esse daí pra mim odeia mais. Não, mas a gente é melhor que o Split, véi. Como assim? Só teu fã, viu? Cara, Mandoni. Você é meu fã, mano? Só teu fã, viu? Ah, então tá bom. Todos somos, Titinha, todos somos. Ah, que isso. Melhor só FBR, como é que mais? Fala, cisão! Carolecos, me carrega, que tá... Ontem eu inventei de fazer duo com o Cadelão. Mano, tomamos 3 Stomp, eu caí do Radiante, eu perdi 3 setinhas nas outras 2 derrotas. Eu tô fudido, eu tô quase no Immortal 2, man. Acertei. Vamo deixar pelo menos perto aí. Mano, pelo menos perto, vai. Vou dar uma cara aqui na B, tá? Fechiu. Ninguém B, ninguém B. Tô indo muito Sá, muito Sá. Tô virando. Tem aqui o Joy. Passando já. Será que a torre dela vai tá aqui nas costas se eu plantar, porra? Muita isso aqui, eu preciso de agir. Miado, miado, no OL, L, L, L. Nossa. Até mais. Último jogador vivo. Spike plantado. Calma, clã, primeira do dia, eu... O Bridge tá miado, menos 80. Tênix tá miado. Essa é um inimigo. Três. Ah, que que esse cara tava no céu, velho? Ele merecia, ele merecia. Nossa, mano. Tem meia de novo. Vem. Tem aqui. Ah, entrou tirando. Tomou cinco de dano, ele tomou uma trap. Você lutou bem. Corre. Ele tá... Tá madeira um, o Bridge. Meu Deus. Nossa, seria horroroso. Boa. Boa, boa, boa. Cara, eles vieram muito rápido, eu não tava prestando atenção, velho. Eu tava, tipo, lendo o chat, a jet deu o dash. Vou montar eles. Misturado. Jaula ativada. Deixa mais uma vez, vamos lá, vamos lá. Cura, Sage. Tem. Embaixo, cura aqui, cura aí. Te curando. Tem na boca da B aqui. Tem no meio também. Tem mais? Assim. Mais um. Mais dois. Mais dois. Entrou? Tá entrando B e meio. Mais um T. Entrou B. Dentro do Pilar. Gente do céu, pessoal, é muito ruim. Não sabem ajudar o outro, ninguém sabe. Ah, pegando minha trap. Espera plantar. Ou não. Lá vai cá. Parou, parou. Lá vai cá. Perto, tá? Spike plantada. Quase difícil entregar, Léo. Desculpa, mano. De boa, sabe? Eu tinha certeza que ele tava pra perto quando você... A primeira lancheira ele parou, tá ligado? É, o barulho pior é que eu achei zoado mesmo o barulho. É, o barulho parecia muito. Tem dúvida, até que se não eu nem olhava. Tem dúvida mesmo. É, é meio pro A. É meio pro A. Aham, sim. Tem aqui o Jaime, ela não tá colocando nada aqui. Ah, entrou, entrou pra B, entrou pra B, mano. C é o B. O Phoenix tá no Cell, o 2. O Phoenix, o Homem. Só o Phoenix e o Homem. Passaram base já, passaram base. Cuidado, Brit. O Phoenix. Matei um A, tem mais um. Fica em meio, cuidado. Brim, cuidado base, Brim. Mais um. Plantando B, plantando B, plantando B. É A, não é? Tinha uma jet aqui. Spike plantada. Inimigo avistado. Recarregando. Tisha, eu acho que ela vai vir atrasada a meio. Gente, tem um cara no pilar, pode ter um cara CT aí. Tá, pode ter um cara Cell aqui. Cortando rotação. Ah, morri lá do A, velho. Jáula ativada. Lá do A esse cara. Pode ter mais um, pode ter mais um. Final do B, no Phoenix. Matei um 56. CT ele. Caste é um minuto. Peguei ele. CT hoje. Defusa, Léo, defusa, defusa. Cell, 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 cell. Acabei de avisar. Pode, velho. Ainda fica perdendo, gente. Nunca! Never lost! Não se mette comigo! A, a, a rapa, a rapa. Não é bait, não? Nossa, eu tenho muito de bandeira. Muito! Cuidado, Léo, que já tem rampa. A hora que ele viu ult do Brit, ele já tinha que ter ultado. É. Campa, Raul. Suas costas. Adversário eliminado. Bombe? Tudo miado, bombe, tá? Tem res, seja. Três bombes, três bombes. Eu tenho que dar seus pés com a granada. Você tem que ter quatro, o Phoenix. O Toy no céu. Acorda. O Caillou conseguiu arrumar o problema, Léox? Ah, não. É... A gente viu se ele pode ir lá pra casa. Passou o céu. Passou o céu. Passou o céu. Passou o céu. Passou o céu, pessoal. Entendi. A gente tá resolvendo ainda isso, pra ver como é que vai ser. Casta um inimigo. Três abaixo. Ô, dozeira. Tá de AWP, tá de AWP. Ford, ele já me escutou. Tá de AWP. Quem quer AWP? Quer alguma coisa? Eu quero, por favor. Pode pegar, por favor. Fumaça ativa. Os caras largaram me, hein. Ela vai vim. Ela vai vim. Marca, marca, marca. Que isso? Você me travou. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Não. Recarregando. 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 Consegui pegar arma. Mano, alguém me travou, colocou as pernas na minha cabeça. Ficou... Não fui eu, não. Não foi você. Foi... sei lá quem foi. Era acho que a Sage. Era uma... Todo lugar que a gente vai tem 50. Ah, tá safe agora. A gente joga ponta aí. Espera ver se eles vão avançar. Ficou. Que que eu fiz com céu B. Peguei um B, mano. Céu. Céu. Tá, tem um céu B. Eu acho melhor a gente ir pra A com o Leo. Ó, o homem tá ali. Ah. Não, esquece. Ah, menos 140. Ah, menos 140 o homem. Quer... quer engolir? Pode ser, vai. Céu B. Amassado. Peguei aí. Vai B. Ficou que tá aí ainda, né? Tá. O Jai tem que tá aí, mano. Tô com medo de alguma coisa aqui. Vai Léo, vai Léo. Sem medo. Nada aqui. Peguei base. Peguei. Meu Deus. Vai com o B. Cell. Com o B. Cell. Cuidado. Nossa, CT tem mais um. Não, não tá com arma não. Dois CT, gente. Agora tem arma. Eles vão gastar as U.S. Com certeza. O Panic pra atar. Agora voltar a CT pra gente comer CT, velho. Não, não. Calma um pouco. Guarda a saúde. Espera aí. Boa, tu, 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 tu. Comeu, comeu. Comeu, comeu. Correi. Me confundi no som, velho. Tá, prepara. Eu vou entrar na smoke e vou me bursar pra dentro do bomb. Acompanhe, hein. Tá bem. Da dash pra dentro do bomb também. Estou sem cargas. Ué, não comprei as duas. Rampa, rampa, rampa daí. Peguei, hein. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ai, eu fui ultar, eu não vi que era eu, velho. Valeu. Rampa, rampa aí de alp. Tem um CT. Tem mais um CT. Mais um CT. Ok. Ah, eu não vi. CT, vai da cara. Não vi que era eu, mano. My bad. Fechou, fechou. Olha o Spike lá atrás, hein. Quando vocês forem entrar, não esquece. Peguei um aqui. Direito, direito. Nossa, brinho. Meu Deus, o homem tá na A ainda. Parado, velho. Tem pared de body blade. Tem paredo. Paredo. Tem paredo. Tem paredo. O homem tem ult, tá? Cuidado com ele ultando atrás. Tem um céu, tem um céu. Mata o cara do céu, brinho, agora. Correi. Dois CT, se eu não tô enganado. Boa só. Eu acho que era CT também. CT, CT. Boa. Boa, Dudu. Boa, brinho. Guardi, guardi up. Carai, que que a porra do homem tava fazendo na base 30 minutos depois que vocês entraram em B, velho. Mirando quem entra, velho. Eles tomaram um cu. Peguei ele rushando uma smoke no shift. Só apareceu uma armadilha. Eles tão quebrados. Ninguém avançado, ninguém base, pelo menos no momento. O homem não joga pra rampa. Nossa, bagulho bobo de novo. Sim. Vou smocar, mano. Vai. Sim, pode smocar. Vai, Leo. Vai, Leo. É melhor fugirem. Ela comeu? Boa. Valeu, rapido. Tchau. Tchau.